Quer ser analista tributário? Aprenda a receita de sucesso. Faça em casa. Adicione os seus estudos a um curso completo da Receita Federal. Acrescente ao curso mais de 20.000 questões de concurso comentada em vídeo. Adicione também um diccionário de português do tipo Zambéli. Coloque em pitada de Constituição da República da marca André Vieira. Deixe o conteúdo se aposentar em um recipiente específico. Recomendo usar solmão, rugo, góes. Tribute tudom de tão perdido na espera recebendo o conteúdo de Wilson Cortés e Ricardo Alexandre. Use Marcondez Fortaleza para contabilizar soltão de tudo. Leve todo o conhecimento para a aduana e deixe ferver na temperatura Arnaldo Dornelés. Após mais de 420 horas de aula, estará pronto para servir. Delicie-se com sucesso. E voilà! Ah, faça atenção! Esses ingredientes juntos você só encontrará no mercado de concursos públicos da Casa do Concurseiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto